Olá, paraibanos e paraibanas. Hoje, sábado, 13 de março, terminamos agora mais uma videoconferência entre os governadores do Nordeste e o Ministério da Saúde, participando o ministro Pazuello e toda a sua equipe. Definindo exatamente a compra das 37 milhões de doses da vacina Sputnik, para que a gente possa, por dentro do Plano Nacional de Imunização, fazer essa distribuição para todo o Brasil. Isto é uma decisão tomada dentro do Fórum dos Governadores e o Consórcio Nordeste dá a sua contribuição para esse momento tão difícil. Nós sabemos que só a vacina salva e resolve em definitiva a questão. Por isso, essa luta é incansável. Vamos ter fé. Nós vamos vencer essa batalha. O mês de março será um divisor de águas na quantidade de vacinas que os estados receberão. Por isso, esse esforço e essa dedicação. Hoje à tarde, teremos mais uma reunião, desta vez, com todos os governadores do Brasil para definirmos os maiores detalhes. Vamos ter fé. Vamos ter esperança. Nós vamos vencer essa guerra. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.